Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Ultrapar. Então, Ultrapar é uma empresa que a gente tem acompanhado agora mais recentemente, depois dessa recuperação que ela teve, enfim, então a empresa viveu anos ali bem complicados, deixa eu voltar um pouquinho aqui no nosso histórico, ela viveu alguns anos, assim, ela nunca chegou a dar prejuízo, isso é verdade, mas ela ficou de 2012 até aqui 2020, também sem sair do lugar, até com uma queda importante do lucro líquido em basicamente 10 anos. Isso pessoal, já é, eu tenho batido nessa tecla aí, nas últimas análises que eu tenho feito, que quando uma empresa você está 10 anos nela e ela não cria nada, ela não evolui, está com os mesmos resultados de sempre, cara, meio que já é uma derrota, você já perdeu, embora você não tenha perdido dinheiro financeiramente, provavelmente, né? Vamos ver como é que ficou a cotação dela de 2012 para cá. Aqui está os últimos 10 anos, vamos botar um período um pouquinho maior, mas está mais ou menos igual, né? Nesse período aqui que a gente tem. Vamos ver aqui, de 2012, capaz que ainda subiu um pouco. Não, praticamente nada, né? De 14 para 22 em 10 anos é muita coisa, ou é muito pouca coisa, né? Então, por mais que você não perdeu o dinheiro, quando uma empresa fica estagnada desse jeito durante tanto tempo, cara, é ruim, deu errado, porque você quer evoluir, quer que as duas empresas prosperem, esse é o ponto, tá? Então, o investimento no Ultrapar, na década passada, vamos colocar assim, foi ruim. Mesmo que você não tenha perdido dinheiro, você perdeu o custo de oportunidade, você perdeu a oportunidade de ter outros ativos que prosperaram muito mais, tá? Então, qual que é o ponto, onde que eu estou querendo chegar? O pessoal tem essa visão do buy and hold muito, né? O pessoal ficou demais na história do hold. Tudo bem, você não pode ficar girando muito os seus ativos, porque perde o propósito. A ideia é você ganhar com a prosperidade das empresas, sendo o sócio das empresas. Então, é óbvio que você não pode ficar vendendo, igual a grande maioria do mercado faz. Só que o outro oposto também é ruim, de você comprar os ativos e achar que simplesmente só não vendendo, as coisas vão dar certo. Não é assim que funciona. A gente está vendo um monte de empresas aí, que foi tradicional, no exterior você vê mais, né? Sempre foi tradicional e tal, e só vai definhando, definhando e acabando com o teu capital. Então, você tem que encontrar esse meio termo, tá? Tem momentos que você claramente, você vê, assim como você analisou a empresa para comprar, para entrar nela, porque parecia um negócio legal para ser sócio, você vê que o negócio desandou e foi o que aconteceu com a outra par. Deu para ver, assim, mais ou menos no meio da década passada ali, né? Quando a empresa começou a ter muita dificuldade de ganhar dinheiro com o core business dela, que é a distribuição de combustíveis, ao mesmo tempo fazia outros investimentos diferentes, nunca foram muito legais, o lance da do oxiteno, tirava algumas coisas nada a ver, tipo farmácia, né? Então, eles perderam o foco, investiram em outros business que não eram legais, que não geravam sinergia, e o core business não estava gerando valor. Então, o trapar ali, 2014, 15, 16, por ali, você já via que não era uma empresa assim, para ser sócio para o longo prazo, certo? Já que o que aconteceu? Nos últimos anos, ela reverteu isso, e ela recuperou bastante os resultados, né? Mas, principalmente, você conseguia, consegue, a gente vai ver já já, observar o porquê disso, por que esses resultados melhoraram tanto agora, né? Não foi à toa, não quer do céu, falando, nossa, agora está bom, não é algo passivo, igual a ideia que muita gente tem do buy and hold, leva a crer. Não, a empresa, pelo contrário, ela foi muito ativa, ela foi lá, ela reciclou ativos, ela vendeu as coisas que não tinham muito a ver, que não davam bons resultados, vendeu a parte de farmácia, vendeu a parte do oxiteno, passou ao mesmo tempo a investir em outras coisas mais correlacionadas, onde ela podia usar a expertise, onde ela tem uma visão melhor do negócio, que tem um pouquinho de sinergia. Então, hoje os números estão bons, hoje você pode pensar em ser sócio dela. Então, o que o pessoal fica com medo é dessas mudanças do mercado, do mundo, né? Da economia, que, cara, é normal, é o que vai acontecer, não é se acontecer, vai acontecer. Vai ter empresa, você vai olhar, vai parecer boa, e depois vai desandar, faz parte. Algumas delas voltam lá depois, algumas até voltam, mas a maioria não. Esse é um outro problema, é o Survivorship Bias, o viés de sobrevivência. Então, eu estou mostrando aqui para vocês a outra parte, foi uma que sobreviveu e voltou para contar a história, mas a maior parte não volta. E essas que não voltam, é porque a gente não comenta, porque não faz sentido. Eu falar aqui de, sei lá, o que foi para o buraco no passado, Eletropaulo, PDG, cara, é que simplesmente elas vão ficando pelo caminho, a gente ou sai da bolsa, às vezes nem sai, continua lá umas porcarinhas, a maior parte não volta, então você não pode ser passivo, você tem que ser ativo, entender o que está acontecendo, e gerindo o teu patrimônio para estar sempre posicionado em boas empresas. É óbvio, isso é muito diferente, você ficar comprando e vendendo o tempo inteiro, mas estou falando em intervalo de anos nessa história. Então, cuidado com isso, eu tenho visto cada vez mais o pessoal cometer esse tipo de erro. Dito tudo isso, vamos olhar para o resultado já, porque o resto não tem muito o que falar. A empresa recuperou bons números, ela tem uma margem muito apertada, então tem gente que se incomoda demais com isso, mas faz parte do negócio dela, vai ser das margens menores possíveis que a gente vai ver aí no mercado. Distribuição de combustível, cara, não tem jeito, é ganhar um micro centavo, não é nenhum centavo, a margem acho que é menor que um centavo, no final das contas, considerando toda a estrutura. mas ao mesmo tempo gira um volume insano, cento e poucos bilhões de reais de receita. Aí 2% de margem é 3 bi de lucro, é relativamente bom. Então, hoje ela está com os números ok, equilibrados, ela já fechou um ano, se a gente ver aqui no trimestral, dá para ver que ela já fechou um ano de vários trimestres fortes. Ela tem um pouquinho de alteração, tem sazonalidade, o quarto tri geralmente é mais forte, mas dá para ver que os últimos 4 estão fechados ali. Beleza, né? Um patamar de 6 bilhões de reais de EBITDA, um patamar bom, pegando esses últimos 4 meses fortes, com lucro aí já para casa de 3 bi, gerando caixa, ela desalavancou muito com essa melhoria. Tudo bem, ela fez... Ela teve missões no meio do caminho, né? Olha só que maravilha usar o site novo aqui. Ela deu uma reestruturada, não lembro exatamente como foi, mas você vê que ela conseguiu ali minimamente melhorar a estrutura dela com geração de caixa própria, né? Então, bom, histórico muito bacana, ela já está pagando... Ela sempre pagou proventos, mas a diferença é que em uma época ela meio que não podia pagar tudo isso de proventos, né? Agora dá para pagar tranquilo, se ela quiser no futuro aumentar esse payout, tem espaço. Então a empresa se endireitou muito bem e hoje, enfim, dá para ser acompanhada para você, se quiser ser sócio de outra parte, tranquilamente, tá? Agora, olha o tanto de tempo, a janela de tempo que nós estamos falando, coisa de 15 anos, né? Começando ali, sei lá, nos anos 2010, uns 3, 4, 5 anos, dá para ver que ela era ruim naquele momento. E aí passou quantos anos para ela voltar a melhorar? Mais uns 5, 6, 7. Então, pessoal, isso não é gerar patrimônio, isso é administrar o patrimônio de maneira inteligente. Beleza? Vamos ver o release de resultados. Então, outra parte, tipo, eu estou tentando pegar a empresa para fazer os vídeos, as empresas interessantes, né? Que tem esses pontos para a gente discutir. E que também que o mercado, né? Está ou muito animado, ou batendo muito. Então, outra parte subiu muito semana passada, depois despencou no dia do resultado. Vamos ver se tem motivo para tudo isso aqui no release, tá? Tem uma empresa com receita na casa de bilhões, é mais de 100 bi por ano. Um EBITDA ajustado bem bom, né? 1,3 bi no trimestre, dando aqueles 6 bi que a gente viu ali anual com lucro líquido, desculpa, né? Beirando ali os 3 bi que a gente viu nos últimos meses. Fazendo investimentos, agora eles têm uma participação relevante na introvias do Brasil. Isso aqui é interessante, tá? E atrás de mais informações, ver o que a outra parte está pensando ali com esse investimento estratégico na introvias. A gente já viu no vídeo de fatos relevantes, eles deram uma explicação ali meio genérica e tal. Mas isso é importante, porque pode ser um caminho para eles desandarem de novo, né? Se eles começarem a fazer umas aquisições meio nada a ver. Não parece o caso, né? Um stake pequeno, minoritário, né? Então, não parece ser um investimento assim que pode comprometer a empresa, mas é bom ficar de olho, né? Então, tem os dividendos, olha lá, eles estão mudando a gestão lá na introvias do Brasil, como é o nome? Introvias do Brasil, isso. A partir da posição que eles têm, né? Então, o que eu falei, é minoritário, mas eles têm vários direitos lá, uma posição importante. Então, provavelmente, eles fizeram essa aquisição porque eles têm um plano para ajudar a implantar, estando ali influentes na gestão, para melhorar os resultados da empresa. Já que se você for ver só o resultado aí da hidrovias do Brasil, não anima muito não. Como é que chama o nome? HBSA. Não é muito animador, tá? Enfim, não é nenhum desastre, mas a empresa não parece ser rentável, está com uma dívida alta. Vamos aguardar aí a gestão da outra par lá, tá? Então, outras aquisições aí menores, interessante, a energia elétrica e tal. De novo, é bom acompanhar para ver se eles não perdem o foco de novo, igual foi no passado. Mas, por enquanto, ok. Eles compraram de novidade também postos lá do grupo Pão de Açúcar, aqueles postos que ficam nos supermercados, né? Na operação de supermercados, a gente comentou também do lado do Pão de Açúcar, que vendeu tudo que podia vender para simplificar, né? Então, eles compraram alguns postos ali para, né? Enfim, do que tinha a operação junto ali com os supermercados, tá? Enfim, tem uma subsidiária deles que faz gestão de postos, né? Porque, a princípio, o negócio da outra par não é esse, é distribuição de combustível, né? Tipo, do atacado, da operação lá. Mas, enfim, eles absorveram isso aqui. Debêntures, recebimento de dinheiro da extrafarma, que foi um desinvestimento que a empresa fez. Então, aqui tem as regras contábeis. Os números, tá? É só interessante para a gente ver essa recuperação e tal. Mas, assim, tá muito bom. Um salto bem relevante em relação ao ano passado, tá? Tirando os ajustes aqui. Mesmo assim, um crescimento muito bom em cima do segundo tri do ano passado. Em cima do primeiro tri desse ano, tá mais ou menos em linha. Então, aquilo que eu falei, eles meio que conquistaram esse patamar aí, né? De um bi, alguma coisa por trimestre, que vai dar aquele seis bi lá no final do ano com o quarto tri mais forte. A parte dos combustíveis continua sendo a principal de longe, né? Distribuição em pirâmide, que tá muito bom. Mas os outros segmentos são legais também. É ultra gás, ultra cargo, né? Bem interessante, tá? O que mais que tem aí? Veja ajustado, não recorrente, o crescimento, ok. Hedrovias do Brasil, né? O que que tem? Montante de um bilhão investido na transação, ser contabilizado no não circulante, incontroladas, defasagem de dois meses, tá? Factando por equivalência patrimonial. Ok, então, aqui na Ultrapar, a gente vai ver o resultado da participação deles, né? Hedrovias do Brasil por equivalência patrimonial. Aí tem essa defasagem, então só no próximo que vai começar a aparecer. É isso que eles estão comentando. Então, o que que tem de bom aqui, de interessante pra gente ver? Resultado financeiro é sempre algo importante, mesmo que a empresa esteja com a dívida ok. Esse tipo de negócio de margem, eu expliquei sobre isso na live de quinta, de quarta, desculpa, no Fundamentei, que agora é o novo dia de live. Inclusive, esse vídeo, eu não sei quando tá indo ao ar. É possível que eu tenha, que eu mude, que eu coloque vídeo sexta e domingo, porque eu tô fazendo live terça e quarta, né? Não faz muito sentido botar vídeo na quinta, que era o dia tradicional. Aí fica legal. Live terça, quarta, vídeo sexta, vídeo domingo. Tô gravando. Vocês, a hora que já estão assistindo, já descobriram a resposta, né? Mas eu acho que fica mais equilibrado. Enfim, receita ok, sem grandes emoções, indo tudo mais ou menos bonitinho. e o que mais? Ok. Depreciação, organização também não tem muita variação. Então, é muito importante acompanhar esse resultado financeiro aqui do Outrapar meio de perto, tá? Por quê? Por mais que a dívida esteja ali mais ou menos, né, equilibrada, mas margem muito baixa, né, tem que ficar esperto sempre. O trimestre veio ok, por isso que o lucro líquido veio super tranquilo. Olha a alavancagem operacional, né, o lucro líquido dobrou em relação ao ano passado, mesmo com um crescimento de ebítida substancialmente menor, né? Isso porque todo o mais, igual a gente viu aqui, estava constante. Então, a alavancagem, naturalmente, a alavancagem operacional de custo fixo puxou bastante o lucro líquido para cima em relação ao ano passado, né? Em relação ao primeiro tri, de novo, já está naquele mesmo patamar, então não vai ter tantos crescimentos. E é isso, gerando muito caixa, né? Isso é bem legal dessa nova ultrapar. É uma capacidade de geração de caixa bem boa e, pô, isso aí deu para reduzir a dívida, está dando para fazer outras aquisições, está dando para pagar provento, né? Olha só como a geração de caixa ajuda demais uma empresa assim. Bom, agora resultados por segmento, né? O ultragás é um segmento bem importante, é o segundo ali que a gente viu em termos de importância. É um segmento já a maior parte deles, né? São maduros nas operações agora da ultrapar, mas tipo, onde ela recuperou forte mesmo foi mais na distribuição de combustíveis. A ultragás, pelo que eu me lembro, sempre foi mais ou menos redonda, né? Não tem tanto salto assim de resultado de um ano para o outro e tudo mais. É um negocinho mais suave ali, que ajuda bastante a dar uma previsibilidade caso ela encontre ali alguma dificuldade pontual na parte de combustíveis, né? A ultragás ele vai ajudar a segurar um pouco. A ultracargo é mais uma coisa estratégica um pouco, aquilo que a gente falou de ter sinergia e tudo mais, aproveitar uns ganhos ali, tudo bem, né? Contribui ali com no ano, né? 600 milhões de EBIT, tá ótimo, não dá para reclamar. Mas não é o core business da empresa, né? Vamos ver se tem algum destaque, base de aquisição, operações, Rondonópolis, opa, Santos e Itaquim. Beleza. Tudo mais ou menos controlado também, tá? E a Ipiranga, que é a marca, né? Sobre a qual ela faz a distribuição de combustível, essa, né? Redondinho, tudo tranquilo. Aqui é a parte boa e a parte ruim. Então, se for para a Ultrapar continuar, acrescenta, cortando aqui o PDF? Não, é isso mesmo. O PDF, esse logo dela aí parece meio cortado, mas é assim mesmo. Era por aqui que vai dar muito certo ou muito errado, tá? Então, se a empresa continuar fazendo um bom trabalho, a gente está vendo aí como o resultado saltou do ano passado para cá muito, né? Mesmo pegando recorrente aqui, de 400, quase dobrou. Então, boa parte dos motivos da Ultrapar ter recuperado tanto vem aqui da melhora na operação de distribuição de combustível, tá? Assim como se eventualmente ela voltar a piorar, voltar a ter resultados ruins, provavelmente vai vir daqui. Então, aqui é o ponto-chave, né? O Ultragas ali é mais exiliente, os outros negócios também ajudam, mas é aqui que vai acontecer alguma coisa. Ou dela continuar progredindo, indo super bem, ou de desandar. Ou enfim, né? Dela chegar bem numa maturidade, ficar no patamar geração de caixa, a gente nunca sabe, né? O que mais tem para comentar aqui em relação ao ano anterior, né? Um crescimento muito bom de nominalmente, de margem, né? Tudo bacaninha. Eles dão uma margem por volume de produto, né? É interessante. Você vê, olha só, né? O crescimento bem alto. Endividamento que eu já comentei, né? Já dei a dica, então hoje ele está super controlado, mas para uma empresa de margem tão baixa quanto ela, tem que ficar daí para menos. É o ideal para evitar surpresas, né? Hoje a gente já não sabe mais qual vai ser a trajetória do CDI, daqui em diante, de custo de dívida, né? Você esperava que fosse cair mais, agora parece que já não vai cair tanto mais, então é bom não deixar isso aqui desandar. E é o que a empresa está fazendo. Está fazendo aquisições e tudo mais, mas com o devido pé no chão, né? Sem perder o controle do endividamento. Está pagando proventos? Beleza, mas sem deixar isso aqui crescer, né? O que está muito bem feito. Então, dívida é meio a meio, moeda nacional. Hoje, não sei se faria tanto sentido para eles terem tanto dívida em moeda estrangeira, né? Já que eles venderam as participações lá e tinham receita lá fora. Enfim, talvez seja o carregamento de dívida antiga, talvez seja um custo mais baixo, né? E tudo mais. Mais alguma coisa para a gente falar? Acho que não, né? O basicão. Então, a Ultrapar melhorou muito, né? Ainda está com hidrovias do Brasil aqui. Pronto, voltamos para a Ultrapar. Melhorou bastante, parece que conquistou esse patamar. Eu fiz um vídeo recente dela lá, aqui, ó. reestruturação se solidifica com os resultados e, de novo, mais um trimestre forte, né? Perfeito aí o exemplo de uma empresa que se recuperou. Mas cuidado com isso, tá? Esse é o tema principal do vídeo de hoje. Cuidado, porque a gente está vendo os exemplos que deram certo. Nem todas as empresas voltam, eu diria que a minoria volta e a Ultrapar é um case legal de você estudar como que a empresa piorou primeiro. Então, volta lá naqueles anos, 2014, 15, 16, para ver como que a empresa era, o que aconteceu, o que deu errado e depois nessa nova reestruturação o que deu certo, né? Aí já tem vídeo do canal mastigadinho daquela época que o canal nem existia, então vocês não vão achar. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso aí. Um grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!